Boa noite a todos. Boa noite a todos. O que está prestes a morrer ou a deixar de existir? Boa noite. A visão desta minha curiosidade se deu nesta segunda visita aos Estados Unidos, onde confirmei o impacto que havia percebido na primeira excursão, qual seja, de lugares grandiosos com imensidão de mercadorias, porém com o diminuto número de consumidores. O que nos faz imaginar, num primeiro olhar, conjecturas. Desde as daqui do Brasil, como as de lavagem de dinheiro, até as dos Estados Unidos, como o quanto ser possível de se lucrar diante do custo ultramódico do produto a ser vendido, devido a quê? A mão de obra ser extremamente barata, não nos Estados Unidos, mas em países explorados. É assim, tem aquela imensidão de mercadorias. O que vendeu, vendeu. Já teve lucro. Se sobrar aquela multidão de lá, não sei nem o que eles fazem. Mas, mais do que isso, essa minha atenção, principalmente se deu ainda na América do Norte, ao conversar com o meu gênio sobre este percebido por mim e por outras pessoas, onde ele atribui que naquele país que se encontra no olho do furacão capitalista, a sua grande preocupação do capitalismo dos Estados Unidos, é quando o cidadão não consome. Eu escutei e discordei do êxito de tal modelo consumista e prometi que iria falar sobre a fase final do desenvolvimento do capitalismo, ou seja, sobre a etapa do prenúncio de seu morrediço agonizante. Lembro que, numa viagem de carro com o meu gênio, disse que o futuro não é o capitalismo, mas também não é o socialismo, mas sim o princípio imparcial entre os dois, ou seja, o aproveitar o que os dois têm de positivo, isto é, liberdade e mercado com certas restrições, por um lado, com igualdade e planejamento, segundo, sem perder de vista, a observância da justiça. E mencionei o porquê desta minha convicção ser divida à minha crença do que o Messias Meixu Sama prega. Isso pode ser visto em dois ensinamentos, cerca de dois anos antes de seu falecimento. Primeiro, palestra proferida no Teatro de Quioto, em 10 de abril de 1953, onde ele afirmou. Entretanto, a questão aqui é, como ficarão os Estados Unidos com o enfraquecimento do comunismo? Tal país conseguirá atingir seus objetivos? Se assim for, até que vai ser bom, porém isso não será fácil. Ocorrerá algo bastante grave com os Estados Unidos, mesmo que esse país pense que vai se desenvolver e vai ser apoiado no capitalismo e na democracia. Isso não irá ocorrer, porque haverá uma grande mudança no capitalismo americano e na própria maneira de se conduzir o país. Apesar desse aspecto ter sido mostrado por Deus através de um catar, ainda não me é permitido falar claramente a respeito. Mas se vocês conseguirem perceber, daqui por diante, será adotada a ideologia do meio, ou seja, nem capitalismo, nem comunismo. A ideia seria dominar o mundo através da matéria, mas tanto o comunismo quanto o capitalismo já começaram a perceber que o ideal materialista não vem a ser o correto. Então terão início ideias antigas, mas que, comitantemente, serão novas, baseadas no teísmo. Como digo, há muito tempo surgirá um ideal que, inclusive, progredirá cada vez mais na busca pela harmonização e controle de ambos os lados, teísmo e ateísmo. E tal perspectiva, em síntese, corresponde ao princípio messiânico, servirá como ponto de orientação para a implantação desse ideal. Como sempre falo isso, é o isonome. Quer dizer, nem direita, nem esquerda. Surgindo daí a ideia de que se estabelecerá o cruzamento entre verticalidade e horizontalidade. Isso não ocorrerá só no restante do mundo, mas aqui mesmo no Japão. Hoje está havendo uma grande movimentação devido às eleições. E ao analisarmos a ideologia dos partidos políticos japoneses, vemos que se inclinam hora para a direita, hora para a esquerda. O que é um erro? Simplesmente, esquerda ou direita? Dentro da própria ideologia de direita, existem os dois lados. Sendo que o mesmo se dá no tocante aos ideais de esquerda. Mas o que acontece sempre é que existe a tendência em haver a inclinação para um só lado. Não precisarmos apanhar algo. Se usarmos dois braços, conseguiremos? Porém, se usarmos um só, não vamos conseguir. E o mesmo ocorre se quisermos caminhar. Se usarmos um só pé, teremos de ficar pulando. Não conseguiremos andar direito. Só alcançaremos o equilíbrio necessário se usarmos os dois. Caso contrário, cairemos ou não nos machucaremos. O que quer dizer que a Rússia chegará a perceber os erros do comunismo, assim como os Estados Unidos conseguirão entender que o capitalismo não está mais dando certo. Daí sim, os dois lados procurarão não mais se inclinar para um só. Mas para que tal ponto venha a ser percebido, a messiânica tem muito por fazer quanto ao fato de incentivar esse aspecto. Portanto, é grande a responsabilidade que lhe cabe nesse sentido. Então, a gente nota que Mestre Sama está dizendo que o capitalismo e o comunismo não vão estar certo nunca, porque eles são extremistas. O que o certo seria caminhar pelo centro e ver as virtudes que tem nos dois. Os defeitos mandam embora. Agora, o outro ensinamento. Cerca de 20 dias depois, mais exatamente em 29 de abril de 1953, no ensinamento, a ideologia e zonomia, que é o princípio parcial, Doravante liderará o mundo. Olha só, nós estamos afastados. Ele declarava o seguinte, Então, qual será a nova ideologia? Não se trata de comunismo, nem tampouco de socialismo, capitalismo ou democracia, mas será uma ideologia cultural elevada, que não tende nem para a direita nem para a esquerda. Ideologia cultural elevada. Ou seja, o que nós fizemos com a sistematização dos ensinamentos dele seria a Bíblia do século XXI. Esta ideologia, Doravante, liderará o mundo e a manifestação de uma profunda administração de Deus. E, sendo ela algo decisivo, por mais que queiramos ou deixamos de querer, certamente se concretizará. Isto é, será concretizado o paraíso terrestre, um mundo internamente isento de doença, miséria e conflito, que é o lema da nossa igreja. Bom, posto esses dois ensinamentos, só para dizer que, eu como seguidor de meio de samba, não estou vendo que a situação é essa. Mas eu vou agora detalhar outras questões. Recordo-me ainda de concordar com o meu gênero quanto ao sistema que irá substituir o capitalismo, ainda não ter despontado, se encontrando na fase ultra inicial de desenvolvimento, isto é, na etapa da criação das premissas de sua animação. E isso poderia ser visto no meu tempo de comunista, no qual se aprende que um argumento chave para a teoria da história da Revolução de Marx é que nenhuma ordem social perece antes de se terem desenvolvido todas as forças produtivas às quais pode dar curso. se encontra isso na crítica da economia política, do prefácio. Agora, se o marxismo é uma ciência, deve ser verificável empiricamente. Mas a verificação é importante também por outra razão, como diz o próprio Gramsci. Diz assim, a crise consiste precisamente no fato de que o velho morre e o novo não acaba de nascer. Isso foi falado nos cadernos do Cáceres. A análise empírica também nos permite compreender por quê e, sobretudo, como o velho morre. E essa, e essa é a questão desta minha palestra, que vou dividir em três partes. Lembra da palestra? É. O capitalismo está moribundo. Eu vou dividir em três partes. A primeira, eu vou falar sobre a crise terminal do capitalismo. A segunda, eu vou falar, Marco estava certo, sobre o capitalismo, e não sobre o comunismo. E a terceira, é o esgotamento da atual fase histórica do capitalismo. Então, vamos começar com a primeira parte, que é a crise terminal do capitalismo. Tem sustentado que a crise atual do capitalismo é mais que conjuntural. Ela é estrutural. Ela é terminal. Chegou ao fim o gênio do capitalismo de sempre adaptar-se a qualquer circunstância. Essa é uma coisa positiva que ele tem, mas ele não dá mais por algumas razões. Inclusive pelo princípio dele. aquele princípio do lucro, tal, isso aí não dá certo. Mas ele vai, segundo o Marx, eu vou dizer aí, dentro dos sistemas que existiram, ele era o mais forte, né? Ele tem capacidade de ficar se adaptando. Mas agora não dá mais não. Estou consciente de que são poucos que representam a estratégia. No entanto, duas razões me levam a esta interpretação. A primeira é a seguinte. A crise é terminal porque todos nós, mais particularmente o capitalismo, encostamos, sabe aonde? Nos limites da terra. Ocupamos, depredando todo o planeta, desfazendo seu sutil equilíbrio, exaurindo excessivamente seus bens e serviços, a ponto de ele, não, o planeta, não conseguir sozinho repor o que lhe foi sequestrado. Já nos meados do século XIX, o Karl Marx escreveu profeticamente que a tendência do capital é a direção de destruir as duas fontes de sua riqueza e reprodução. Ou seja, a natureza e o trabalho. E é o que está ocorrendo. Vamos falar sobre os dois. A natureza, efetivamente, se encontra sobre grave estresse. como nunca esteve antes, pelo menos no último século, abstraindo das 15 grandes desimações que conheceu em sua história, a natureza, sua história de mais de 4 bilhões de anos, os eventos extremos verificados em todas as regiões e as mudanças climáticas, tendendo a um crescente e a crescimento global. Falam em favor da tese de Marx. Como o capitalismo vai se reproduzir sem a natureza? Como ele vai se reproduzir sem a natureza? Deu com a cara no limite intransponível. E o trabalho? O trabalho está sendo, por ele, precarizado ou prescindido. Há grande desenvolvimento sem trabalho. O aparelho produtivo, informatizado e robotizado produz mais e melhor com quase nenhum trabalho. A consequência direta é o desemprego estrutural. Milhões nunca mais vão ingressar no mundo do trabalho, sequer no exército de reserva, de mão de obra. O trabalho, a dependência do capital, passou a não ser levado em conta. na Espanha, porque antigamente era levado em conta, porque aí você podia substituir a pessoa que estava lá, a pessoa se sentia ameaçada e tal, mas agora não, não precisa nem isso. Na Espanha, o desemprego atinge 20% no geral e 40% entre os jovens. Em Portugal, em Portugal, 12% no país e 30% entre os jovens. Isso significa grave crise social, assolando neste momento a Grécia, por exemplo. Sacrifica-se toda uma sociedade em nome de uma economia, feita não para atender as demandas humanas, mas para pagar a dívida com bancos e com o sistema financeiro, meus amigos. Marx tem razão, o trabalho explorado já não é mais fonte de riqueza, é a máquina. A segunda razão está ligada à crise humanitária que o capitalismo está gerando. Antes, se restringia aos países periféricos. Hoje é global e atingiu os países centrais também. Não se pode resolver a questão econômica desmontando a sociedade. As vítimas, entrelaçadas por novas avenidas de comunicação, resistem, se rebelam e ameaçam a ordem vigente. Mais e mais pessoas, especialmente jovens, não estão aceitando a lógica perversa da economia política capitalista. A ditadura das finanças que, via mercado, submete os Estados aos seus interesses e o aluguel dos capitais especulativos que circundem de bolsas em bolsas, oferindo ganhos sem produzir absolutamente nada, a não ser mais dinheiro para os seus rentistas. Mas foi o próprio sistema do capital que criou o veneno que o pode matar. Ao exigir dos trabalhadores uma formação técnica cada vez mais aprimorada para estar à altura do crescimento acelerado e de maior competitividade, involuntariamente criou pessoas que pensam. Estas lentamente vão descobrindo a perversidade do sistema que esfola as pessoas em nome da acumulação meramente material que se mostra sem coração ao exigir mais e mais eficiência a ponto de levar os trabalhadores ao estresse profundo, ao desespero e não raro ao suicídio como ocorre em vários países e também aqui no Brasil. As ruas de vários países europeus e árabes, os chamados indignados, que enchem as praças de Espanha e da Grécia, são manifestação de revolta contra o sistema político vigente, a reboque do mercado e da lógica do capital. Os jovens espanhóis gritam, não é crise, é ladro ágil. Os ladrões estão refestelados em Austrítico, no FMI, e no Banco Central Europeu, quer dizer, são os sumos sacerdotes do capital globalizado e explorador. Ao agravar-se a crise, crescerão as multidões pelo mundo afora que não aguentam mais as consequências da superexploração de suas vidas e da vida da terra e se rebelam contra o sistema econômico que faz o que bem entende e que agora agoniza, não por envelhecimento, mas por força do veneno e das contradições que criou, castigando a mãe terra e penalizando a vida de seus filhos e filhas. Parte 2. Marx estava certo sobre o capitalismo e não sobre o comunismo. Marx estava certo sobre o capitalismo. Como efeito colateral da crise financeira, mais e mais pessoas estão começando a pensar que Karl Marx estava certo. O grande filósofo, economista e revolucionário elemão do século XIX, XIX acreditava que o capitalismo era radicamente instável. Ele tem uma tendência intrínseca de produzir avanços e fracassos cada vez maiores e no longo prazo ele estava destinado a se autodestruir. Marx saudava a autodestruição do capitalismo. Ele era confiante que uma revolução popular ocorreria e daria origem a um sistema comunista que seria mais produtivo e muito mais humano. Marx estava errado sobre o comunismo. Aquilo sobre o que ele estava profeticamente certo era a sua compreensão da revolução do capitalismo. Não era somente a instabilidade endêmica do capitalismo que ele compreendia. Embora, neste sentido, ele fosse muito mais perplicado do que a maioria dos economistas de sua época e da nossa. Mais profundamente, Marx compreendeu como o capitalismo destrói a sua própria base social, o meio de vida da classe média. A terminologia marxista de burguês e proletariado tem um tom arcaico. Mas, quando ele argumentava que o capitalismo iria arrastar as classes médias a algo parecido com a existência precária dos sobrecarregados trabalhadores de sua época, Marx previu uma mudança na madeira como vivemos, a qual só agora estão lutando para nos adaptarmos. ele viu o capitalismo como um sistema econômico mais revolucionário da história, como eu falei, e não pode haver dúvida de que ele se diferencia daqueles que vieram antes dele. Os caçadores e coletores persistiram nesta forma de vida por milhares de anos, enquanto as culturas escravagistas permaneceram assim por quase o mesmo tempo e as sociedades feudais sobreviveram por muitos séculos. Em contraste, o capitalismo transforma tudo o que ele toca. Não são só as marcas que estão mudando constantemente. As empresas e as indústrias são criadas e destruídas em um fluxo incessante de inovação, enquanto as relações humanas são dissolvidas e reinventadas de novas formas. O capitalismo foi descrito como um processo de destruição criativa e ninguém pode negar que ele foi prodigiosamente produtivo. Praticamente qualquer um que esteja vivo na Grã-Bretanha hoje tem uma renda maior do que eles teriam se o capitalismo nunca tivesse existido. Mas há um retorno negativo. O problema é que entre as coisas que foram destruídas no processo está o estilo de vida do qual o capitalismo dependia no passado. Defensores do capitalismo argumentavam que ele oferece a todos os benefícios que na época de Marx eram desfrutados somente pela burguesia. A classe média estabelecida que possuía capital tinha um razoável nível de segurança e liberdade em suas vidas. No capitalismo do século XIX a maioria das pessoas não tinham nada. Elas viviam de vender o seu trabalho. e quando os mercados entravam em queda eles enfrentavam um tempo difícil. Mas à medida que o capitalismo evoluiu seus defensores dizem o número crescente de pessoas pode se beneficiar dele. Carreiras bem sucedidas não serão mais a prerrogativa de uns poucos. As pessoas não terão dificuldades todo mês para subsistir com base um salário seguro protegidos pelas economias pela casa que possui uma pensão decente eles serão capazes de planejar suas vidas sem medo. Com o crescimento da democracia e a distribuição da riqueza ninguém precisará ser privado da vida burguesa. todo mundo poderá ser de classe média até o Lula tentou fazer todo mundo de classe média só no papel. Na verdade na Grã-Bretanha nos Estados Unidos e muitos outros países desenvolvidos nos últimos 20 ou 30 anos o contrário vem ocorrendo. A segurança do emprego não existe. As atividades e as profissões do passado em grande parte acabaram e as carreiras que duram uma vida inteira são meramente lembranças. Se as pessoas têm qualquer riqueza isto está nas suas casas mas os preços dos imóveis nem sempre crescem. Quando o crédito fica restrito como agora eles podem ficar estagnados por anos. Nós estamos vivendo essa situação agora. Sua casa valia tanto? É, valia, valia. Pede aí. Vale X. Não, X 30% de X ou 60% Uma minoreia cada vez menor pode contar com uma pensão com a qual pode viver confortavelmente e não são muitos que têm economias significativas. Mais e mais pessoas vivem um dia de cada vez com pouca noção de que o futuro pode reservar. As pessoas da classe média costumavam imaginar as suas vidas desdobradas em progressão ordenada. Mas não é mais possível olhar para uma vida com uma sucessão de estágio em que cada um é o passo dado a partir do último. Não. No processo da destruição criativa a escada foi afastada e para um número cada vez maior de pessoas uma existência de classe média não é mais sequer uma aspiração. assumindo riscos Enquanto o capitalismo avança Enquanto o capitalismo avançava ele desenvolveu as pessoas a uma nova versão da existência precária do proletariado de Marx As nossas rendas são muito maiores e em algum grau nós estamos protegidos contra os choques por aquilo que resta do estado de bem-estar social no pós-guerra Mas nós temos muito pouco controle efetivo sobre o curso das nossas vidas E a incerteza na qual vivemos está sendo piorada pelas políticas voltadas para lidar com o que? A crise financeira As taxas de juros a zero em meio a preços crescentes querem dizer que as pessoas estão tendo um retorno negativo do seu dinheiro Pensa lá você tem uma poupancinha se a sete juros começar a cair se ela sobe dá problema se ela cai dá problema como é que você você não está ganhando nada é como investir na caderneta de poupança deve ser um troço parecido nesse bom há algum tempo o seu capital está se erodindo acabando a situação de muitas das pessoas mais jovens é ainda pior esse não sabe mais o que faz uma boa parte dele está vivendo na casa do pai de novo para adquirir os talentos de que precisa a pessoa tem de se endividar quem não conhece que pede um dinheirinho para fazer uma universidade paga e aí você tem que ficar pagando você já entra com dívida no mercado de trabalho já assim já que em algum ponto será necessário se reciclar é preciso tentar economizar mas se a pessoa está endividada desde o começo esta é a última coisa que ela poderá fazer não importa a sua idade a perspectiva que a maioria das pessoas enfrenta é de uma vida de insegurança ao mesmo tempo que privou as pessoas da segurança da vida burguesa o capitalismo criou o tipo de pessoa que vive a obsoleta vida burguesa nos anos 80 havia muita conversa sobre valores vitorianos e propagandistas do livre mercado costumavam argumentar que ele traria de volta para nós os íntegos valores de outrora para muitas mulheres e os pobres por exemplo estes valores vitorianos podem ser bastantes ilógicos em seus efeitos mas o fato mais importante é que o livre mercado funciona para corroer as virtudes que mantêm a vida quando as economias estão se perdendo ser econômico pode ser o caminho para a ruína como ser econômico é o caminho para a ruína é a pessoa que toma pesados empréstimos e não tem medo de declarar a insolvência que sobrevive e consegue prosperar hoje quem não sabe se você pega sei lá um equibatista ou um cara qualquer ou o próprio Trump se ele pega dinheiro para produzir coisas ele se endivida só se ele for a falência meu amigo cai tudo entendeu a mim não aqueles trocadinhos caiu caiu vai embora perde tudo mas esses caras quanto mais estão endividados mais os bancos tem medo deles não pode deixar tem que sustentar porque aqui no Brasil o que mais a gente se conheceu foi o que? o banco começou a ficar rumo o que é que acontece? o Estado vai lá e sustenta mas lá fora também é a mesma coisa bom quando o mercado de trabalho está altamente volátil não são aqueles que se mantêm obedientemente fiéis a sua tarefa que são bem sucedidos e sim as pessoas que estão sempre prontas para tentar algo novo e que parece mais promissor por isso que a gente tem que começar a pensar um pouquinho os Estados Unidos a dívida dele é muito maior do que a nossa é o mesmo esquema alguém pode deixar os Estados Unidos quebrar? quanta gente vai vai no rolo abaixo em uma sociedade que está sendo continuamente transformada pelas forças do mercado os valores tradicionais são desfuncionais e qualquer um que tentar viver com base nele está riscando acabar no ferro velho vasta riqueza olhando para o futuro no qual o mercado permeia cada canto da vida Marx escreveu no Manifesto Comunista tudo que é sólido se desmancha no ar para alguém que vivia na Grã-Bretanha no início do período vitoriano o Manifesto foi publicado em 1848 isto era uma observação incrivelmente perficaz naquela época nada parecia mais sólido que a sociedade às margens daquela em que Marx vivia um século meio depois nos encontramos no mundo que ele previu onde a vida de todo mundo é experimental e provisória e a ruína súbita pode ocorrer a qualquer momento uns poucos acumularam uma vasta riqueza mas mesmo isso tem uma característica evanescente quase espectral na época vitoriana os muito ricos podiam relaxar desde que eles fossem conservadores com a maneira como eles investiam seu dinheiro quando os heróis do romance de Dickens finalmente recebe sua herança eles nunca mais fazem nada na vida hoje não existe o posto seguro não as rotações no mercado são tais que ninguém pode saber o que terá valor dentro de alguns anos este estado de inquietação perpétua é a revolução permanente do capitalismo e eu acho que ele vai ficar conosco em qualquer futuro que seja realisticamente imaginável nós estamos apenas no meio do caminho de uma crise financeira que ainda deixará muitas coisas de cabeça para baixo as moedas e os governos provavelmente ficarão de ponta cabeça junto de parte do sistema financeiro que nós acreditávamos estar a salvo o risco com esse negócio você já viu quando o Collor fez aquele negócio na poupança você estava seguro está seguro o risco que ameaçava quando ele congelar a economia mundial apenas 3 anos atrás não foram enfrentados eles foram simplesmente deslocados para os estados não importa o que político nos diga sobre a necessidade de controlar o déficit dívidas do tamanho das quais foram contraídas não podem ser pagas daqui a pouco vamos saber qual a dívida do mundo nos países todos elas quase que certamente serão infladas em um processo que está destinado a ser doloroso e empobrecedor para muitos o resultado só pode ser mais revoltas em uma escala ainda maior mas isto não será o fim do mundo ou mesmo do capitalismo aconteça o que acontecer nós ainda teremos que aprender a viver com a energia mercurial que o mercado emitiu Marx também não estava certo sobre o socialismo o capitalismo levou uma revolução levou uma revolução mas não é que Marx esperava o feroz pensador alemão odiava a vida burguesa e queria que o comunismo a destruísse e assim como ele previu o mundo burguês foi destruído mas não foi o comunismo que conseguiu esta proeza foi o capitalismo que eliminou a burguesia terceira e última parte o esgotamento da atual fase histórica do capitalismo meus amigos esta terceira parte ela é muito técnica em economia mais complexa e provavelmente por consequência desinteressante para os ouvintes em geral então eu que tinha feito um monte de páginas aqui um monte de gráficos eu resolvi dar uma encurtada nisso aí tá vamos lá na fase atual da história ou seja desde o fim da segunda guerra mundial até a atualidade o capitalismo depara-se com um limite cada vez mais insolúvel devido a a contradição que tem entre o crescimento da produtividade do trabalho por um lado e as situações angustiantes nas relações de produção entre o trabalho e o capital tá as coisas crescem mas a a relação entre o patrão e o empregado fica mais angustiante vamos lá isso ocorre em parte devido a natureza específica de que? das inovações tecnológicas sobe a produtividade e por exemplo os empregados vão desaparecendo essas relações de produção entre o patrão e o empregado e o patrão despachando o empregado entendeu? bom as inovações por um lado aumentam a produtividade do trabalho ou seja cada trabalhador cria uma quantidade cada vez maior de mercadorias com a ajuda de meios cada vez mais avançados de produção por outras inovações substitui os trabalhadores por meio de produção esta contradição está cada vez mais forte o capitalismo está a esgotar sua capacidade para desenvolver-se no contexto desta fase histórica a forma concreta por esta contradição consiste em crises cada vez mais violentas para dar uma ideia assim a produtividade aumentou de 28 milhões de dólares por trabalhador em 1947 falo depois da guerra aumentou para 231 milhões em 2010 saiu de 28 milhões para 231 milhões essa produtividade ao passo que os trabalhadores por meio de produção se reduziram de 75 em 1947 para apenas 6 em 2010 o gráfico está aqui vamos ver se eu consigo mostrar olha lá o gráfico não sei botar direito vai para cá não acho que é assim você vê como é que lá para cima é produtividade olha a parte dos trabalhadores que vão diminuindo ano a ano mas o ponto chave no capitalismo qual é? é a taxa de lucro se isso estiver diminuindo o capitalismo está horrível como é que ela é expressa? ela é expressa como produto de dois componentes você vai levar em conta o lucro capital a parcela dos lucros sobre a renda isto é o quociente entre o total de lucros e o PIB então o que acontece se o total de lucro for crescendo em relação ao PIB a divisão é sinal então que a taxa de lucro está boa certo? e a outra do capital é o contrário é o quociente entre o PIB e o estoque do capital líquido quanto menos você gastar para produzir mais a taxa de lucro é maior certo? mas essa taxa de lucro então como eu falei é o indicador chave da saúde da economia capitalista ou seja no âmbito de uma nação ou grupo de nações o que conta é a taxa de lucro não é você não hein meu amigo fica se iludindo não não é você não o capitalista está falando aí mas não está interessado é a taxa de lucro vamos considerar algumas situações eu encurtei muitas situações eu acho que eram 16 situações eu só botei só 3 3 ou 4 sei lá consideramos em primeiro lugar a taxa média dos Estados Unidos o lucro dos Estados Unidos mas isso aqui como eu disse que eu vou encurtar então eu tinha feito para os Estados Unidos tinha feito para o G7 G20 e para todos os países é a mesma coisa o país que ainda é mais importante os Estados Unidos eu peguei as estatísticas mostram que a taxa de lucro dos Estados Unidos está num estado de queda irreversível olha só a taxa de lucro está assim a queda é tendencial ou seja através de ciclo econômico ascendente e descendente pode melhorar um pouquinho mas ele continua caindo contudo a tendência é claramente para baixo não é só no Estado de lucro então vou mostrar aqui esse olha só como é que é deixa eu ver se não é que é que eu vou mostrar para vocês é este não é embaixo não é mais embaixo esse aqui olha lá beleza começa lá em 1940 está vendo lá no alto não está esse risco reto reto inclinado é realmente a taxa média de lucro dos Estados Unidos olha como é que ela cai ela vai caindo está vendo ela vai caindo agora você vê o ascendente e descendente hora sobe hora desce hora sobe hora desce mas não interessa no final das contas ela está descendo mesmo entendeu o gráfico mostra que a taxa de lucro eu só tirar isso aqui que está um carro já andando comecei bem comecei bem mas agora estou acabando mal aqui com esse monte não sei porque acho que é de falar não não é bom o gráfico mostra que a taxa de lucro não cai nem a reta e sim através de ciclos ascendentes descendentes e a tendência aqui ela é travada e revertida devido a contratendências isso que faz assim são essas contratendências é que não faz com que ela caia de vez ela vai caindo de forma temporal através do tempo qual uma das contratendências eu ia escrever várias contratendências que tem pelo menos tem três essenciais nós vamos pegar só uma ou duas só e vamos fazer de forma mais rápida uma é porque que não cai a vida toda simplesmente com aumento da taxa de exploração quer pelos produtores pelos trabalhadores produzindo mais valia trabalhando mais tempo e com maior intensidade né o trabalhador começou a trabalhar mais e mais com mais vigor a conclusão de qualquer economista neoliberal como o Paulo Guedes aí então recorre às políticas de que de austeridade vai ser isso para o trabalho e não para o capital não entendeu ou pela compressão dos salários também chega aí ó vou cortar um pouquinho de vocês aí pronto aumentou a taxa de exploração aumenta a mais valia mas não consegue aumentar a ponto de evitar o descendente e ele vai caindo entendeu ou seja o capitalismo não tem solução o que vai começar a acontecer cada vez a fortuna vai ficar na mão de cada vez menos pessoas cada vez acho que eu falei aqui na frente mas eu vou avisando cada vez o que vai acontecer não vai ter produção de bens e serviços vai tudo para o capital financeiro os bancos que vão se dar bem tudo fictício vou mostrar isso porém nesses casos nem se deduz que a economia é melhor por ocultar uma diminuição da produção de mais valia por unidade capital investido e uma maior destinação em favor do capital isso é meio complexo mas eu posso dar uma dica e nem significar por um lado que o poder aquisitivo das massas se reduzindo e por outro que o valor excedente produzido não pode ser investido em setores produtivos devido o que ao fato de a taxa de lucro cair nesses setores pensa menos gente para gastar para tudo então como é que faz e o que está acontecendo que está sendo visto aí o capital emigra para onde a indústria aqui no Brasil não está caindo ela emigra para onde para os setores improdutivos como o comércio as finanças a especulação estão entendendo aí não se produz bens os lucros desses setores são fictícios são deduções dos lucros obtivos na esfera produtiva os lucros desses setores são fictícios são deduções dos lucros obtivos na esfera produtiva olha só isso em pequeno pequeno eu já estou dizendo aqui no grande é isso que acontece é tudo fictício dinheiro de banco dinheiro de esquerda nada disso você tem que o que vale é a esfera produtiva olha só para você dar uma ideia só porque eu estou falando de mais valia as pessoas às vezes não podem não entender aonde que você pode fazer com que o capitalista ele ele consiga aumentar seu lucro por exemplo certo você pensa o que vale mesmo é na força de trabalho porque a força de trabalho é se você ganha x e o que você produz é 10x então esses 9x vão para quem essa é que é a mais valia entendeu avalia simplesmente isso então o dono do capital ele se enriquece às custas da sua exploração essa que é a questão por isso que eu falei ali por unidade de capital quanto capital você investe quanto você investe numa pessoa que ela te dá de lucro através da exploração agora é claro se você tem várias explicações você vai explorando explorando o cara fica doente morre confusão vamos levar em conta o segundo lugar os lucros reais e os lucros fictícios enquanto nos anos 1950 os lucros financeiros eram de 3,1% dos lucros reais em 2010 havia se convertido em 136,5% olha só estou falando dos lucros financeiros em relação aos lucros reais quanto cresceu os lucros fictícios pensa de 3 para 136 muito mais de 100% está impristo neste movimento o crescimento de que? da dívida global o crescimento dos lucros fictícios produz-se através da criação de capital fictício e da emissão de títulos de dívida e de ulteriores e sucessivos títulos de dívida sobre aqueles títulos da dívida papapá isso é a nossa dívida pública entendeu? criou-se assim uma montanha de títulos de dívida interconectados devido devido a um crescimento explosivo da dívida global você ouvinte e eu estamos sentados em uma montanha de dívida pública e privada querem saber de quanto? vou dizer a cota para cada habitante do planeta é de cerca de 100 mil reais meu amigo você está devendo 100 mil reais esquece uma bola de neve gigantesca e moraz a fatura total ultrapassa meio quadrilhão de reais quantia equivalente a cerca de 300% do PIB mundial então você produz 300% disso é a dívida viver a crédito foi a saída natural da crise financeira guardem isso às vezes eu converso com as pessoas eu conversei lá com o meu gênio sobre a questão de coisas de dívida que eu não quero botar detalhes isso aí é problemático se a pessoa for mandada embora como é que vai está conseguindo casa carro mas como mas é a saída que eles encontraram aqueles galpões cheios de mercadoria mas não tem gente para comprar jogam no Rio o sofá no Rio os empréstimos não permitiram cobrir isso aí já aconteceu esse negócio é tão maluco eu me lembro quando eu dava curso para a economia na faculdade de economia o Getúlio Vargas mandou queimar o café cara porque tinha muito café aí ele mandou queimar o café aí o preço do café aumentou olha que loucura e você pensa quando eu falo que eles vão jogar aqueles móveis lá fora vão jogar lá fora faz uma queimação faz um fogo e aí vai o planeta terra vai embora mas pô você chegar lá ver aquele opulência isso é que nem pobre entrar dentro do McDonald's pega esse mendigo todo entra dentro do McDonald's entra num supermercado o cara vê aquelas mercadorias o que ele vai achar que o mundo está ótimo mas ele está fodido não é isso é mais ou menos isso bom viver a crédito foi a saída natural da crise financeira os empréstimos permitiram cobrir o desequilíbrio das contas públicas e reanimar o crescimento mas esse nível de endividamento jamais visto desde a segunda guerra mundial é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento meus amigos a qualquer momento isso aí pode explodir eu tenho aqui o gráfico aqui olha lá está vendo aqui esse o financeiro é esse pontilhado olha como ele no início ele era pequeno mas olha como ele está crescendo lá está vendo é vamos lá levamos em conta agora o terceiro lugar a moeda e a dívida como percentagem do PIB mundial vamos falar um pouquinho da moeda e da dívida vincular uma coisa com a outra eu já dei palestras sobre isso as pessoas vamos devagar a moeda real que é a representação do valor do trabalho contigo nos produtos trata-se de uma fração mínima em relação outras formas de crédito então tem outras formas de crédito você chegar e dizer então fala moeda é dinheiro não é tal aí você pega lá empresta aí tal isso é uma forma de crédito mas existem outras formas de crédito é uma fração mínima em relação a isso mas o crédito o crédito representa dívidas não riqueza e a dívida não é moeda ainda que possa cumprir alguma das funções da moeda pode bota um cheque predatado se faz uns troços desses o enorme aumento da dívida e a crise financeira que se segue mas o aumento da dívida ela não é causa ela é consequência aumento da dívida de consequência o que segue que é a crise financeira são uma consequência da crise da onde? dos setores produtivos da queda da taxa de lucro essa que é a causa este enorme aumento da dívida nas suas diversas formas é o substrato das bolhas especulativas que se dá na crise dos setores produtivos aí daqui a pouco eu pago aqui mesmo o Terezópolis estou assistindo isso não sei o que isso vai dar não o pessoal vai lá no banco pega dinheiro tanto faz para comprar um apartamento como para o empresário o construtor pegar também dinheiro lá tudo bem aí o que acontece? daqui a pouco não consegue pagar um não paga o outro também não paga e vai criando aquela bolha financeira e vai fazer quer fazer o que? ah eu quero então não posso pagar mas já paguei tanto aí quer começar a pegar outra pessoa para ver se se entra ali e começa a pagar e dar o dinheiro que ela investiu e aí não começa a acontecer nada disso olha o roubo aí muita gente tem casa tem que começar a devolver a casa e é um rolo danado essa é uma bolha financeira bolha imobiliária que estou falando no setor imobiliário mas existem outras e bom ainda que neste caso ainda possa acontecer isso às vezes a taxa de lucro ela pode se dar devido aqui aos lucros fictícios mas os lucros fictícios ele alcança seu limite e aí não tem mais jeito a taxa de lucro vai lá para baixo o capitalismo está em rota de colisão consigo próprio as contratendências atuam cada vez menos e por isso olha quantas coisas que acontecem os meios de produção são cada vez mais caros uma vez que requerem uma proporção crescente do PIB ao invés de serem cada vez mais baratos o aumento da taxa de exploração aumenta a taxa de lucro mas este aumento é enganoso uma vez que não indica o aumento do valor excedente produzido e sim o seu declínio juntamente com uma maior apropriação do mesmo pelo capital terceiro o crescimento exponencial do capital fictício não faz mais do que inchar a bola especulativa até provocar o que? a sua explosão ainda vem mais uma crise esse será a meu ver o catalisador da crise nos setores produtivos os sinais de que a própria crise se avizinha são claros por um lado a continuação da queda tendencial mais irreversível da taxa de lucro mundial ainda que com espasmos contra tendenciais por outros fatores que são catalisadores da crise de lucratividade que são vou dar três primeiro preste atenção está caindo e está começando a haver um prenúncio nesse sentido isso é importante primeiro os primeiros sinais de guerras comerciais China e Estados Unidos que se verificarem reduz o comércio internacional e portanto a realização da produção de valor de mais valia reduz entendeu? começa a haver a crise não tem interação cai segundo os focos de guerra sobretudo nas regiões ricas por exemplo em petróleo que podem ampliar-se repentivamente transformando-se em guerra entre as grandes potências o capital dos países produtores de armamento aumentaria seus lucros não é? eles adoram guerra mas as zonas em conflito sofreriam uma destruição de capital vão se devastar e portanto da capacidade de produzir valor e mais valia baixa de lucro vai embora estas últimas os países produtores de armamento seriam as afetadas se o conflito se ampliasse para além das fronteiras locais então eles gostam de guerra às vezes assim locais aí ganham o dinheirinho dele com as desarmamentos e tal mas tem que tomar cuidado pode se tornar guerra de potências e pode se ampliar e atingir seu território outro terceiro e último o crescimento dos movimentos direitos e ultranacionalistas também alimentados alimentados pelas políticas neoliberais e que constituem um caldo de cultura propício a aventuras militares pode-se argumentar que o capitalismo se pode recuperar através das economias emergentes ah o Brasil está crescendo os brinquedos né? a Índia a China e tal esta é uma expressão economia emergente é uma expressão ideológica para qualificar aquelas economias que na área imperialista foram dominadas e cuja função é contribuir mais que as outras economias submetidas para a reprodução do sistema capitalista mundial a falácia deste argumento é que as forças produtivas das chamadas economias emergentes são dos países tecnologicamente avançados e portanto choca-se com os mesmos limites ou seja o aumento da produtividade do trabalho por um lado a redução contínua da força de trabalho por outro provocando uma queda tendencial da taxa de lucro também se poderia argumentar que o capitalismo poderia ter uma nova etapa de desenvolvimento através das políticas de redistribuição keynesianas quando o neoliberalismo cai não tem mais saída vem o Keynes que é capitalista também mas vem de uma outra forma vou dizer qual é a forma e foi tentada aqui também deu com os águas a do Keynes no fundo é o seguinte é investimento estatal maciço é claro que o nosso foi tentado aqui um Keynesiano mas foi tentado um Keynesiano de merda tem mais roubo furto do que outra coisa corrupção danada o Estado investia negoabava quase que tudo investimento não investia nada não chegava nem investia numa situação em que as políticas neoliberais de carnificina social fracassaram miseravelmente a opção Keynesiana volta ao primeiro plano investimento estatal maciço mas quem pode financiar financiar esses trabalhadores numa situação de crise ou seja estancamento diminuição da produção de uma avalia se quiserem botar salários mais altos significar o que? Menores lucros capital rentabilidade já é tão baixa que os lucros se reduziriam ainda mais o Estado mas onde o Estado poderia encontrar o dinheiro? não pode tomá-lo do trabalho ou do capital porque não tem então portanto deve recorrer a quê? a dívida pública aumenta a dívida pública do Estado mas esta já está tão elevada não está? só no Brasil aqui é 50% 50% do PIB é mais do que isso só as taxas de juros mas a elevada contribui para o crescimento da bota a resposta keynesiana é que o Estado deve recorrer a dívida pública temporariamente para financiar grandes projetos de investimento público os investimentos iniciais poderiam favorecer outros investimentos e estas ainda mais outros investimentos uma cascata multiplicativa de emprego e criação de riqueza entendeu? como é que eu desacredito nisso neste ponto os maiores rendimentos do Estado poderiam ser utilizados para reduzir a dívida pública porque tudo está crescendo este é o multiplicador keynesiano mas ele não funciona entendeu? só teórico por quê? olha depois dos primeiros investimentos induzidos pelo Estado os capitalistas em condições de fazerem obras públicas tem de fazer encomendas a outros capitalistas presta atenção estes são os que oferecem preços mais baratos os capitalistas cujos trabalhadores são mais produtivos e cujo capital é mais eficiente e portanto os que empregam proporcionalmente mais meios de produção do que trabalho ou seja são os capitalistas que produzem menos mais valia por unidade de capital investido é só liga ou seja são os capitalistas que produzem menos mais valia por unidade de capital investido em cada passo da cadeia de investimento o trabalho aumenta em termos absolutos mas diminui em percentagem pelo que a taxa de lucro cai entendeu? porque na hora que você vai você pensa assim ah só estou investindo aí está crescendo está vindo mais gente trabalhando está mais dinheiro e outras e outras firmas entram naquilo ali terceiriza um monte de coisa vai só que tem quando você dá esse passo aí você começa a cair nas pessoas faz uma uma seleção chama isso uma eu não esqueci até para ver qual a firma que vai fazer vai fazer concorrência mais barata é que tem melhores meios de produção que tem pessoas mais capacitadas então é menos trabalhadores então vai fazendo ao contrário vai diminuindo cada vez mais entendeu? por outro lado o maior crescimento do capital implica o desaparecimento dos capitalistas mais fracos os capitalistas mais fracos vão embora os que proporcionalmente utilizam mais trabalho do que meios de produção quando a cadeia de investimento se fecha menos trabalhadores empregados produz-se menos mais-valia e a taxa média de lucro cai a análise empírica confirma há um gasto público crescente que corresponde a uma queda de taxa de lucro bom perante o fracasso tanto das políticas econômicas keynesianas como das neoliberais não parece que haja outra saída senão a que é gerada espontaneamente pelo próprio capital sabe qual é? já dei uma dica quando eu falei no Vargas quando o Mandorfer taca fogo nesse café e produzido exatamente isso o que tem que haver é uma destruição maciça de capital saiu-se da crise de 1933 só mediante o que? a segunda guerra mundial com a economia de guerra passou-se da esfera civil para grejada por um alto desemprego com baixo nível de utilização dos meios de produção e uma taxa de lucro descendente a uma economia militar caracterizada pelo pleno emprego tanto da força de trabalho como dos meios de produção com a realização garantida pelo estado do material militar com altos níveis de lucro de rentabilidade e altos níveis de poupança depois da guerra verificou-se a reconversão da economia militar à economia civil os gastos do governo em percentais do PIB reduziu-se 52% em 1945 para 20% em 1948 ou seja na chamada idade de ouro do capitalismo os altos níveis de poupança garantiram o poder aquisitivo necessário para absorver os novos meios de consumo que por sua vez exigiram a produção de novos meios de produção toda uma série de invenções originada durante a guerra foi aplicada à produção de novos produtos nos Estados Unidos o aparelho produtivo estava imeso mas nos demais países beligerantes os Estados Unidos estavam falando da guerra mas nos países em guerra verificou-se uma imensa destruição de meios de produção e de força de trabalho o capitalismo foi revitalizado não foi? mas a que preço? dezenas de bilhões de mortes sofrimentos atrosas e imensas misérias assim os trabalhadores além de financiar a guerra tiveram que pagar para dar nova vitalidade ao sistema depois da chamada idade de ouro que contudo não esteve livre daquela de taxa de lucro ela continuou caindo o sistema entrou num longo declínio que dura já cerca de meio século sem que se veja a luz no fim do túnel aliás essa luz do fim do túnel para mim sabe eu que sou espiritualista sabe quando a pessoa encontra aonde que encontra essa luz no fim do túnel não no fim do túnel não é dentro de você com a sua alma não creio que o capitalismo quer dizer rumamos para um para um colapso inevitável que fará fim ao capitalismo não creio que o capitalismo se autodestrua não é da natureza da pesta o capitalismo sairá da crise mas só depois de uma destruição suficiente de capital seja financeiro seja da esfera produtiva como eu falei com o café mas é difícil imaginar nesta altura que forma poderá assumir esta destruição do capital o modo como o capital excedente será destruído determinará a forma que tomará o capital e se e quando sair desta fase histórica da crise de 1929 saiu-se com a segunda guerra mundial então o problema para finalizar assim o problema está a contradição entre as forças produtivas e relações de produção mencionada anteriormente a força produtiva é a produtividade do trabalho e as relações de produção são a relação capital e trabalho a contradição é a seguinte quanto mais aumenta a produtividade do trabalho mais trabalho expulsa o capital a queda da taxa de lucro é a expressão concreta dessa contradição esta contradição é uma pedra angular do sistema capitalista que se torna mais difícil de resolver e é cada vez mais explosivo a capacidade de sobrevivência da atual fase histórica está a esgotar se o capitalismo tende a morrer mesmo mas não pode morrer sem ser substituído por um sistema superior aí nesse é o ponto assim como eu falei no início com o Messias Mestre Samba eu acabo falando com ele creio que o Messias Mestre Samba em seu ensinamento Constituição do Mundo Espiritual no livro Evangelho do Paraíso diz algo a respeito o que ele diz ora apropriar-se da renda que deve ser distribuída aos trabalhadores significa tirar-lhe dinheiro ou seja roubá-los lembra da mais-valia? roubá-los acumulando dinheiro roubado aos poucos capitalista fundo outras empresas mas você pensa que custo é isso você cresce com a exploração entendo espiritualmente isso o que é esse problema como passam a viver no Fausto os céus não os perdão em contrapartida se os capitalistas fizerem uma justa distribuição dos lucros dos trabalhadores e acumularem virtude empregando sua fortuna em prol da sociedade e do próximo serão respeitados por todos e prosperarão eternamente essa é a questão falamos em uma hora praticamente se alguém quiser fazer algum comentário estamos abertos o negócio está ficando uma coisa assim que me intriga é o seguinte não me intriga a palavra assim você vê se você reunir todo o material escrito todo mas todo é todo não é só jornal não é revista tudo se você reunir tudo a parte escrita aqui no Brasil dá um por cento da população e aí você vê como é que a gente vai com dois milhões de pessoas e esses dois milhões eu te digo mais não tem nada a ver com a maioria não tem nada para defender povo esses dois milhões de pessoas tem acesso a essas informações para continuar explorando entendeu então agora com esse meio de da internet está se criando uma possibilidade né de ter um um contraponto e eu vejo assim quer dizer eu não sei se vocês gostaram mas eu procurei fazer o melhor que eu posso assim para mostrar que o capitalismo está morrendo o João colocou excelente palestra demonstrando que o capitalismo está no CTI isso isso aí João então eu não sei mais o que eu faço porque eu estou botando tudo de bom que eu tenho mas eu você pensa nesse nesse um por cento eu sou o que sou nada entendeu então eu sempre falei para as pessoas as pessoas que gostarem das coisas curtam jogam para frente a coisa tem gente aí que fica dentro da religião tem tem visualizações tem duas mil visualizações eu aqui o que eu tenho não é porque eu tenho não eu quero dizer o seguinte esse produto tinha que ser divulgado né para as pessoas começarem a ter consciência das coisas quer dizer a gente teria que fazer um uma luta ideológica no sentido de de ampliar esse mercado nosso porque esse esse um por cento é que está na mão dos donos aí são eles são eles que estão aí então ele tem que criar nesse mercado que eu estou aqui aonde? estou lá no facebook quem é que vai? quem é que iria me financiar para mim fazer um livro botar numa livraria e ninguém entendeu? então a gente tem que criar isso a gente tem que aprender a fazer a gente que eu falei ontem a gente tenta lá criar o centro cultural para ler de Zico mas as pessoas não tem ideia do que seja criar um centro cultural né e hoje eu quero encerrar essa questão porque eu vou voltar ao que eu fiz ontem eu fiz isso assim olha o livro que eu tenho que ler um dos 30 livros que eu tenho que ler certo e estou aqui não conseguindo não conseguindo porque aí eu fico escrevendo coisas eu digo que não vou escrever mas não aguento porque ninguém escreve nada também pô aí opa nossa senhora mas tudo bem se gostaram tá bom divulguem isso aí vê se fazem alguma coisa tá bom até a próxima porque é amanhã amanhã nós vamos falar do o sábio são de Deus eu vou até apagar aqui botar ali escrito às 7 horas da noite tá bom até amanhã se Deus quiser um abraço